Carro Bendez, agora aqui na Localiza Seminovos, que tem o seminovo mais novo no Brasil e a Localiza Seminovos tem pra você as melhores ofertas. Neste domingo, loja aberta hoje até as 4 da tarde. Isto mesmo, neste domingo você vem pra Localiza Seminovos, porque aqui dá negócio. Camargo, bom dia. Bom dia pessoal do Carro Bendez, vocês sabem que aqui na Seminovos Localiza tem o carro que combina com você. Confira nossas ofertas, nos faça uma visita, ligue pra gente no 0800 200 2000 e faça o melhor negócio da cidade, vem pra cá. Vem pra cá, traz o veículo, recebe uma ótima avaliação e ainda leva daqui o seminovo mais novo do Brasil com IPVA na faixa. É isso mesmo, IPVA e garantia, vem pra cá que você vai fazer o melhor negócio. Aqui o nosso seminovo é revisado, com uma garantia, como eu já falei pra vocês, e a nossa avaliação no seu usado é empatível. Vem pra cá. Muito bem, confere então comigo a primeira oferta da Localiza Seminovos. Eu tenho pra você este Ford KSE, este é 1.0 Arandeira 2018, por 35.900. 35.900. Agora, olha só a segunda oferta da Localiza Seminovos. Sandero Expression, este é 1.0 Arandeira 2018, por 35.900. Apenas 35.900. Ligue agora, para o telefone que está na sua tela, é o 0800 200 2000. Isto mesmo, 0800 200 2000. A ligação é grátis, você não paga nada, ligação gratuita. E mais, você vai fechar agora, o melhor negócio com a Localiza Seminovos. Mais uma super oferta, o Engage Trendline. Este é 1.6, ele é completo. 2017 é o ano, por 38.900. É precinho pequenininho e vai com IPVA na faixa, Camargo. É isso mesmo, carros completos, com garantia e com preço abaixo da tabela, hein. Vem pra cá que vale a pena conferir, que só a Seminovos localiza, tem carros completos, ano 2018, com IPVA na faixa e com todas as revisões em dia. Vem pra cá que você já sabe que aqui tem o carro que combina com você. Vem pra Localiza, hoje loja aberta até as 4 da tarde. Mais uma super oferta, Onix Joy. Este é completo, motor 1.0 2018 é o ano, por 35.900. Apenas 35.900. Agora, olha só este Figatio no Drive. 1.0 2018 é o ano, por 34.900. Figatio no Drive, por 34.900. É 2018, motor 1.0. É só na Localiza Seminovos, que tem o Seminovo mais novo no Brasil. Hoje loja aberta até as 4 da tarde. Pra fechar as ofertas, nós preparamos pra você este Nissan New March S 1.0 2017, por 33.900. 33.900. Loja aberta hoje até as 4 da tarde. Venho pra cá, trago meu Seminovo e ainda levo daqui o carro com IPVA na faixa. É isso mesmo, gente. Só que na Seminovos Localiza você tem as melhores condições. Carros Seminovos, de verdade, como já falei, o carro que combina com você está aqui. Vem pra cá ou ligue pra gente, 0800 200 2000, ou nos faça uma visita no nosso super plantão, hoje até as 16 horas. Vem pra cá. Vem pra Localiza Seminovos, que tem o Seminovo mais novo do Brasil, esperando por você. Vem pra Localiza Seminovos, que tem o Seminovo mais novo do Brasil.